Fala pessoal, se você chegou até esse vídeo é porque você precisa saber mais sobre o jogo do Timbley Jogo esse também conhecido como jogo do copo Mas antes de continuar o meu vídeo eu te peço que fique até o final Porque eu tenho um recado extremamente importante para te dar, ok? Você quer saber se esse jogo realmente funciona? Se vale a pena e se ele paga? E as estratégias necessárias para poder estar ganhando? Então gente, infelizmente eu perdi muito dinheiro nesse jogo por não saber jogar Por jogar nos horários errados, por jogar de qualquer jeito Eu perdi muito dinheiro E cansada de perder dinheiro eu fui atrás de estratégias Eu fiquei nem louca, eu fiquei louquinha procurando uma forma de eu reverter essa situação Porque assim, eu perdi muito dinheiro Gente, eu estava tão desesperada para recuperar meu dinheiro Que eu estava até pagando para entrar em grupos, vocês acreditam? E foi onde que eu conheci um grupo de sinais Esse grupo, ele não é só um grupo de sinais Ele também, as pessoas trocam estratégias lá dentro Tem dicas de estratégias, eu achei incrível Eu não poderia ter deixado de indicar esse grupo aqui E gente, outra coisa importante que eu acabei descobrindo nesse grupo, né? Lá tem um aplicativo de slow motion, de câmera lenta Para quem não sabe como que funciona o jogo do Timbless Eu vou explicar aqui rapidamente O jogo do Timbless, ele funciona assim Tem três copinhos, né? E uma pedrinha Aí eles vão embaralhar, embaralhar, né? E você tem que descobrir onde que a pedrinha está E como esse aplicativo funciona? Gente, eu não sei explicar como, incrivelmente Ele vai em câmera lenta e você consegue acompanhar Onde que está a pedrinha E assim vai indo, você acaba ganhando e ganhando e ganhando Porém, tem um detalhe importante Tem que ser jogado nos horários que dão no grupo Senão você vai estar jogando seu dinheiro no lixo Entendeu? Gente, esse grupo, ele é de 99% de assertividade A mesma coisa, o aplicativo Porém, como eu falei anteriormente Eu infelizmente caí muitos golpes E foi nessas, né? Que eu descobri outros aplicativos também Mas infelizmente era aplicativos clandestinos Os aplicativos que não funcionavam Era golpe Então, o recado importante que eu preciso dar É que esse aplicativo e esse grupo Só tem no site oficial Isso mesmo Não entra em qualquer grupo Que fica prometendo as coisas Não vai em qualquer aplicativo Que fica prometendo as coisas Senão você vai fazer que nem eu Vai perder o dinheiro dos seis Então, assim O grupo, ele tem o grupo oficial E o aplicativo oficial Eu vou estar deixando aqui na descrição Se você quiser só o aplicativo Dá certo também Mas eu aconselho a ter o grupo também Por quê? Porque por causa dos sinais Você tem que jogar no horário certo O aplicativo vai funcionar perfeitamente Nos horários certos, ok? E outra coisa que é muito interessante Diferente do site dos treinos clandestinos Que eu acabei caindo, né? Nos golpes É que esse aplicativo e esse grupo Tem garantia Sim, tem garantia Uma garantia de estendida de 30 dias Se você não gostar Você pode sim pedir o seu dinheiro de volta Isso é muito top E sem contar o suporte Gente, outro detalhe importante O suporte é humanizado Não é o robô que está conversando Vamos supor, você teve um problema Não vai ser um robô que vai estar conversando com você Atrás da câmera Vai ser uma pessoa de verdade Uma pessoa É um suporte humanizado Eu achei isso incrível E achei importante para falar aqui com vocês Mas se vocês gostaram do meu vídeo Eu peço que deixe o seu like Deixe o seu comentário E compartilhe com seus amigos E gente, joga com moderação Reafirmando o que eu falei lá Não é qualquer site O site oficial vai estar aqui na descrição, ok? O site oficial vai estar aqui na descrição